Bom dia galera, vamos para mais um dia de entrevista aqui, nossa entrevistada é Luiz Fernando, o Fininho, mentor de profissionais de educação física, vamos chamar ele aqui, enviando o convite para ele, vamos aguardando aqui o Fininho, aqui a câmera, olá, bom dia, bom dia, está me ouvindo bem? Sim, está de fone? Não, estou sem o fone, estou só com o celular. Tá, então vou tirar o fone, senão dá eco, os dois com fone, os dois sem fone. Tá ok. Fala meu querido. Galera, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, academia esporte e outros mais. Hoje a nossa entrevista é com o Luiz Fernando Fininho, mentor de profissionais de educação física, aliás, esse é o tema. Então a gente vai conhecer ele, primeiramente, saber como que ele entrou nesse mundo, sua formação, se foi sua educação física ou não, tivemos algumas perguntas sobre isso, alguns seguidores devem ser, né? Sim. E a gente aqui do canal também conhecer um pouco dos trabalhos dele, conhecer um pouco da vida dele, pessoal, sua carreira. Então fica à vontade, Luiz Fernando, seja bem-vindo, a casa é sua, a gente tem mais ou menos uns 30, 40 minutos para saber um pouquinho quem é o Fininho. Gratidão pelo convite, fico honrado em participar, seja bem-vindo a todos que estejam entrando aí. Bom, vamos lá. Primeiramente, Fininho surgiu na faculdade de educação física, esse apelido. Depois tem os comentários lá no IGTV do porquê que surgiu Fininho, não é? Porque eu sou magro. Meu nome é Luiz Fernando, mas o pessoal só me conhece por Fininho na área. Eu sou formado em educação física já faz um tempinho, desde 2006. Depois eu, na parte de estudos, né? Eu fiz a pós em São Paulo, em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido. Aí depois foram vários cursos, né? Feitos aí que não vem ao caso. E mais recentemente eu fiz uma pós EAD em Gestão Estratégica de Negócios. E terminei o meu mestrado em 2018 na área de Educação Física, voltado mais para a área de Psicologia do Esporte, né? Por ver muitas coisas na área, eu quis entender um pouco mais a parte de Psicologia. Eu sempre atuei muito mais na voltada para a área de Academia, Clubes, Personal. Personal online depois foi uma mudança de área. E eu sempre fui mais reconhecido para a área de Ginástica, né? Presencialmente foi mais a área de Ginástica, Personal e Academia. Já fui gestor também de Academia durante três anos. Tomava conta de duas unidades e depois saí para seguir outros projetos. Hoje em dia eu trabalho em uma instituição CLT, que é o SESI, e dou aula no Ensino Superior faz três anos já, na Faculdade Anhanguera de Taubaté, formando novos profissionais de Educação Física. Eu já havia sido docente há uns anos atrás e voltei agora, depois do mestrado, para ser um pouco mais fiel nessa área. Eu sempre gostei de ensinar, de formar pessoas. E eu fazia isso de uma maneira, em conversa no corredor, pelo WhatsApp, ajudando as pessoas a tomarem rumo na área, a direcionar pessoas, ou para a área técnica, fazia cursos e tal. E via que muita gente estava perdida na área, ou estava numa coisa que não estava feliz e queria mudar, não sabia como. Ou os profissionais que estavam se formando não sabiam para onde ir na área, não entendiam como é que é a área. Então, eu vi a necessidade de vir mais para o mundo digital, para poder ajudar mais pessoas. Eu gosto muito de ajudar pessoas. E ajudar mais pessoas a prosperarem na área, a não ficarem, como acontece muito, gente reclamando, que não ganha bem e tal, não sabe o que fazer da área, ou ficar sempre na mesma coisa com o salário baixo. Então, os meus mentorandos já estão prosperando, depois a gente pode até falar um pouquinho de como funciona o processo de mentoria, mas o principal foco é justamente ajudar os profissionais, ou no direcionamento, ou com conteúdo técnico, ou fazer ele realmente subir de nível e não ficar estagnado, que é uma coisa que eu nunca gostei de ficar, é estagnado. A Luana estava perguntando aqui de Santos, perguntando se a sua família ou alguém torceu o nariz quando você disse que ia ser educador físico. Essa pergunta é que todo mundo sempre tem um lado negativo, sempre tem um lado bom. Bom, eu vou falar e tem gente na minha família que pode negar se for mentira. Eu sempre quis ser médico, desde de moleque eu queria ser médico e ingressar na parte de cardiologia. E quando eu estava me formando no ensino médio, eu pensava, nossa, a faculdade de medicina é muito cara, o meu pai não vai ter condição e naquela época eu não entendia nada de FIES, essas coisas. Então, aí minha mãe, eu sempre gostei de esporte, sempre que joguei futebol, nadava, competia, sempre era muito ativo. E minha mãe falou assim, por que você não faz educação física? E eu já estava fazendo cursinhos para prestar medicina. Aí eu prestei educação física e, se eu não me engano, a segunda opção foi fisioterapia, eu não lembro o que era. Eu prestei em vários lugares, em Guarulhos e aqui na minha região, e passei, passei muito bem na faculdade, no vestibular. E aí eu comecei, ingressei, eu não sabia o que era ensino superior direito e tal. E entrei perdido, assim, com medo do trote, foi até engraçado na época, eu tinha cabelo comprido, fiquei com medo da galera cortar meu cabelo. E, assim, eu sei que o meu pai ficou um pouco assim de eu fazer e tal. Até pessoas perto, porque eu sempre fui um garoto que gostava de estudar, sempre tirei boas notas, tudo. E já ouvi esses termos de, ah, você pode mais, educação física não dá dinheiro. Nossa, você poderia ser um médico, um engenheiro, um advogado. Sempre penso nessas profissões, né, como alta classe, assim, pela capacidade que eles acharam que eu tinha. E eu, na minha cabeça, falei, não, se eu entro para fazer um negócio e gosto, eu faço bem feito. Então, demorou um pouco, né, para entenderem. Hoje em dia, eu, graças a Deus, sou respeitado. Eles, principalmente os meus pais, veem o potencial que eu tenho na área, veem como que eu venho me desenvolvendo ao longo dos anos. As pessoas que eu venho ajudando, se os meus alunos que estão entrando aí, se eu estiver mentindo, pode falar também. Mas, no começo, sempre tem, né, que educação física, ah, você vai só jogar bola, você vai fazer o quê, sabe? Não tem só essa linha de trabalho. E, quando eu entrei na área, eu percebi que as possibilidades da área são imensas. Inclusive, estou até escrevendo sobre isso. Em breve vai sair um livro para vocês aí. Porque eu nunca tinha entrado em uma academia. E eu saí da faculdade sendo conhecido na área de academia. Então, é muita, o leque é muito grande na área. E tem gente que fica só, ou você é professor de academia, ou você trabalha em escola. E não é só isso. É muito mais do que isso. Então, eu realmente tive, no começo, muita gente que fala, ah, educação física, não dá dinheiro, você tem o potencial, poderia ser outra coisa. Mas, hoje em dia, eles entendem o que eu faço, sabem que eu amo o que eu faço, sou respeitado, e tem o retorno financeiro, que também é importante, tá? Mas teve sim. Ah, sim, com certeza, né? Sempre tem, né? Fala aqui, não, não. Mas sempre tem alguém na família que dá uma torcida de nariz. Sempre, normal. Fica com o médico, que tem o dado, né? Também aqui, o Ricardo perguntou, professor, qual é o seu lado mais forte, qual é o seu lado mais fraco, que você acha que está te perseguindo até hoje, que você tem dificuldade, talvez não fraco, mas é uma dificuldade que você tem, que você fala alguma coisa assim, que você não consegue. Puxa, estou errando de novo nisso. Tá. Bom, a minha mãe dizendo, a minha mãe entrou na live, ela sabe do que eu estou falando. Meu lado mais forte, eu acredito que seja o lado humano, e o lado de ajudar pessoas, de querer ensinar um pouquinho do que eu sei de conhecimento teórico, de vivência prática. Eu sempre gosto muito de ensinar. Eu sou muito realizado quando alguém consegue prosperar com alguma dica, algum curso, alguma palestra que eu tenha dado. O lado que eu tenho mais dificuldade, eu acredito que hoje em dia, é ter, é ajustar realmente o meu tempo para me dedicar mais ao digital. Porque como eu tenho dois trabalhos físicos, que demandam tempo também, é divulgar mais, estar mais no digital. Acredito que seja essa a dificuldade de arrumar o tempo para poder passar todo o conteúdo que eu quero no mundo digital para ajudar pessoas. Inclusive, eu estou fazendo isso essa semana, começa uma semana de lives agora. Começo hoje, paro só na sexta-feira, somente com profissionais capacitados, justamente para passar conhecimento. E depois a gente vai para um grupo fechado, e aí fica só no grupo VIP para passar conhecimento. Mas acredito que atualmente a minha maior dificuldade é justamente ajustar o meu tempo para poder me dedicar mais ao digital e ajudar cada vez mais pessoas. perguntar aqui, o Ricardo perguntou, duas perguntas, o que ser um mentor e qual é a função de um mentor? Sensacional pergunta. Muita gente confunde o mentor com o coach. Eu não estou desmerecendo o coach, tenho amigos que são coach, entendo um pouquinho do processo de coach, mas o mentor, ele trabalha no sentido de você dar a mão para uma pessoa e levar ela para o caminho que ela realmente precisa, que ela quer. Então, é você facilitar os processos, com isso, o seu mentorando, ele vai explicar o que ele quer, o objetivo dele, e você, como mentor, vai direcionar ele para aquilo lá. Não só direcionar falando, você vai montar estratégias, planos de ação para poder fazer com que ele chegue naquele objetivo o mais rápido possível. Porque o que acontece hoje em dia, eu até tenho visto isso, com doutorado, com alguns profissionais trabalhando, o pessoal quer tudo muito rápido hoje. Então, às vezes, você quer fazer, tem mentores aí que fazem formação de quatro anos para o cara poder chegar a um determinado nível. E a ideia da mentoria não é você enrolar o seu mentorando, é você ser direto. Ser direto e assertivo e falar, você precisa ir por esse caminho, faz isso, 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 o plano de ação é esse e vai. E ele tem resultado. Porque o resultado é que vai margear se eu estou sendo um bom mentor ou não. O mentor não tem um processo regrado, que na primeira sessão tem que ser isso, na segunda sessão tem que ser isso. Estou falando de mentoria individual, depois eu falo de grupo. Então, um mentorando chegou até mim individualmente. Eu entendo o processo que ele quer, onde ele quer chegar, os desafios que ele vai ter, e faço os planos de ação, dependendo de quantas sessões ele tiver, para poder chegar naquele objetivo o mais rápido possível. E é assim que eu vou ter o resultado, se eu fui um bom mentor, assim que ele conseguir atingir o objetivo dele. Seja financeiro, seja de mudança de carreira, seja de direcionamento profissional. A ideia do mentor é pegar o cara e falar, vai por aqui. Juntando tudo que eu tenho de experiência na área, todas as áreas que eu já passei, fala para o cara, faz isso, não faz aquilo porque deu errado comigo ou deu errado com outra pessoa. É esse o intuito. E a mentoria em grupo, aí é mais focado num assunto em si, que nem eu vou fazer agora, vou lançar a mentoria em grupo voltado para personal digital, personal online, que aí são aulas mais direcionadas para esse público, o pessoal vai fazer a aquisição. Eu vou direcionar os conteúdos e tem as dúvidas, aí dá para ajudar, dependendo do tamanho da turma, dá para ajudar individualmente. Mas a diferença do mentor e do coach, muitas vezes o coach, quem faz os treinamentos, fica tudo meio que regrado, tudo meio sistematizado. O mentor, não. Nenhuma mentoria é igual a outra. Então, se eu faço uma mentoria com você, que você quer ser, sei lá, gestor um dia e outra pessoa quer ser o gestor, aonde ela vai ser gestor, o processo de gestão, por exemplo, é diferenciado. Às vezes você tem uma potencialidade ou uma dificuldade que outra pessoa não tem. Então, é muito direcionado, é muito individual o processo de mentoria. Bom, a Carla perguntou aqui, devido à pandemia, está muito tudo difícil, principalmente se alguém quiser voltar para um trabalho fixo, não tem como, não tem. Não é que não tem como, é que não tem. Ninguém está contratando porque acho que pode fechar de novo, então estão mais mandando o pessoal embora que outra coisa. então, o que fazer se a pessoa está no trabalho atônimo, está sendo fixo, tudo, porque já tentaram de tudo, que nem ela, já tentou desafio de sete dias, já tentou fazer propaganda pelo Instagram, pelo Facebook e outras redes sociais e não vem a um do que ela tem que fazer para conseguir ter o financeiro, porque senão o pessoal acaba indo para outra área. E também, outra área também, não é só educação física. A gente tem que entender que não é só a nossa área, todas as áreas foram prejudicadas. É, eu acredito que hoje em dia, quem é dependente ainda de trabalho físico, ou é mandado embora, ou é afastado, ou diminui o salário, tem várias coisas que podem acontecer. E em todas as áreas tem as problemáticas. Eu acredito que a saída para todo mundo seja o digital, não tem jeito, não tem como a gente fugir disso. Veio para ficar, veio forte, e coisas que, inclusive, eu há anos atrás meio que criticava, achava meio estranho, depois que eu entrei eu entendi muita coisa. Então, o digital vai fazer a pessoa ser mais conhecida, lógico que tem que saber o que postar, como se portar, como montar uma rede social, se é isso que você quer, como divulgar o seu trabalho, como ser reconhecido naquilo. Tudo isso é um processo de aprendizagem. A divulgação pelo Facebook, pelo Instagram, ou pelo YouTube, qualquer outra plataforma, inicialmente, você não necessita fazer o tráfego pago, que é impulsionar, fazer o pagamento para alguém servir. Você tem que realmente montar uma página que seja atrativa e que realmente responda o que o seu público preconiza, o que ele busca. você tem que ir na sua página dar as respostas para as possíveis dores ou dificuldades do seu público. Isso acho que é a coisa mais difícil que tem do pessoal de entrar no mundo digital, é entender como funciona o mundo digital, como vender no mundo digital e isso é uma das coisas que a gente faz na mentoria para quem quer entrar no digital, que é mostrar o caminho, você tem que fazer isso, tem que estruturar desse jeito, tem que se portar desse jeito, aí precisa ir para o tráfego pago ou não, como que é o seu produto, como empacotar um produto, ou é serviço, como que você vai vender esse serviço, tem como vender no online ou não ou só no presencial, mas acredito que a saída agora para a maioria do pessoal, principalmente na área de educação física, que não tem academia fechada, não tem onde atuar, não pode atuar como personal, senão muitas vezes dependendo da localização você é meio que caçado, vamos dizer assim, então tem que ir para o digital, não tem outra solução, você consegue, lógico, tem que saber como fazer isso, é um pouco diferente de como você faz no presencial, ser um personal online e ser um personal presencial, tem algumas dicas aí que aí depois eu dou durante a mentoria, durante o processo dessa semana, mas é o digital, é uma saída para o pessoal e você consegue vender, consegue vender, mas tem estratégias para poder vender o seu serviço, o seu produto no digital. Galera, já avisando aqui, que talvez eu não avisei no começo, para vocês não só assistirem, podem mandar aqui perguntas, adicionem comentários, ou aqui tem um balão de ponto e interrogação, tá bom? se não fica só o que a galera deixou aqui durante a semana, o legal é de vocês, o legal do ao vivo é a galera interagir também com o professor. Isso, pessoal, pode fazer perguntas, entrou chefe minha aqui, amigos, alunos, podem fazer perguntas à vontade. Perguntando aqui também, Diego, perguntando o que precisa para ser um mentor e também o que precisa ser um mentor e como o mentor pode ser um bom mentor online se você também dá aula online para pessoas de outros lugares, como você disse que sim, né? Sim. O mentor, ele tem que ter primeira coisa, conhecimento de causa da área, seja com ele ou com outras pessoas. Então, ele não pode, por exemplo, orientar alguém se ele acabou de sair na área e ele não entende como é que funciona o mercado de trabalho, as possibilidades, o que dá certo e o que dá errado. Ou trabalhou numa coisa só. Então, se eu sou, sempre fui técnico de futebol, sempre, e quero ser mentor de, sei lá, de ginástica de academia, por exemplo, não faz muito sentido, entendeu? Ele tem que ter conhecimento de causa na área, experiência na área, saber as possibilidades da área, o que dá certo e o que dá errado, aonde ganha mais, qual que é mais fácil e, dependendo do que o mentor, o mentorando, preconiza. Então, basicamente é isso. Outra coisa, ele tem que ter didática e tem que pensar estrategicamente. Se for parte de empreendedor, ele tem que entender de empreendedorismo, se for parte financeira, ele tem que entender um pouco disso. Mas ele tem que ser estratégico e ter solução rápida para os problemas. Isso, para quem já passou um pouco no cargo de gestão, acaba adquirindo um pouco mais isso. Porque, às vezes, você tem que solucionar um problema rápido, porque senão a sua empresa sangra, sangra no sentido de perder dinheiro, essas coisas. Então, tem que ser estratégico. Porque o seu mentorando, ele vem com uma expectativa, porque ele está investindo em você e ele quer a solução do problema. E você não vai ficar enrolando. Eu não sou um cara que, por exemplo, se o meu mentorando compra seis sessões e em três eu resolvi o problema dele, eu devolvo o dinheiro das outras três sessões para ele. Porque o foco que ele procurou é resolver um problema ou ter uma solução para alguma coisa. Entendeu? Então, a gente trabalha nesse sentido. Então, para ser um mentor, você precisa ter uma visão mais holística, mais integral da área para saber as possibilidades onde mandar seu aluno. E não mandar ele para um lugar que ele vai se ferrar ou vai perder dinheiro ou vai ser mais frustrado ainda. Então, a gente analisa muitas coisas. As potencialidades do seu mentorando, onde na área ele pode ir para enxergar o objetivo dele se for financeiro, por exemplo, se isso é mais fácil ou mais difícil, em quanto tempo ele vai fazer aquilo, em quanto tempo ele quer atingir aquele objetivo. E a gente faz essa estruturação, analisa tudo e faz um plano de ação. Vamos para cá. Mas é diferente de consultoria porque eu não faço por ele. Eu falo o direcionamento, a gente faz o plano de ação e depende dele fazer ou não. Entendeu? Legal. O Daniel perguntou também tem muitos cursos, tem que ser pesquisados os cursos, porque não é a pessoa entrar no estado eu faço uma mentoria, e o cara está no esperado e pega e vai lá. Aí aparece outro, vai lá e contrata. Então tem que saber pesquisar, saber quem é o profissional, se informar. Porque ele falou que já fez vários cursos que o cara fazia sete dias, e aí depois o cara você quer saber mais sobre o quadrado vermelho? Passar mais sete dias, não sei o que. Então ele nunca conseguia descobrir quem era esse quadrado vermelho, porque sempre tinha uma coisa para ele fazer, para ele pagar. E aí ela desiste, porque eu não vejo você, ah não, porque eu já fiz 500 mil cursos e só gastei dinheiro. É, e uma coisa que eu falo muito na mentoria é que se o cara precisa de conhecimento técnico, eu vou passar aquilo que o cara precisa. Não vou fazer o cara ler um livro. Então, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui. O cara tem um livro de fisiologia, que é uma das bases da área aí. E o cara fala, Fininho, eu quero aprender sobre vias metabólicas. Eu não vou fazer o cara ler o livro inteiro. Eu vou falar assim, processo de vias metabólicas funciona assim, 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 rápido, curto e direto porque ele precisa. Entendeu? Não tem essa enrolação. Eu já fiz vários cursos que eu me arrependi amargamente de profissionais que eu vi que não eram capacitados para estar lá ou que não trouxeram nenhum retorno financeiro que é retorno sobre investimento, que é o ROI que eu ensino também na mentoria, que tem que valer a pena. Você tem que investir, mas tem que ver o retorno daquilo. Aquele retorno pode vir financeiramente, que alguns mentorados meus buscam isso e a gente faz essa análise se ele vai conseguir ou não esse retorno sobre investimento e o quanto que é isso. Ou então, através de conhecimento, mas conhecimento que você aplique. Não adianta você fazer um curso que não tem sentido ou você não vai usar nunca. Então, eu até estava vendendo um tempo atrás um curso. Era uma mentoria, mas o pessoal daqui da minha cidade quis transformar em curso. e eu falei, no presencial é diferente e tal, funciona um pouco diferente, mas é sempre direto. Eu não vendo uma coisa de 10 horas sendo que vai ficar a enrolação. Estou num processo até de montar curso, mas é tudo direto porque hoje é tudo muito rápido. E fazendo um parênteses, eu fui atrás de um profissional, não vou falar porque não é ético, mas fui atrás de um profissional e entender como é que funciona o processo dele, entendeu? De pulando etapas. E ele foi um dos caras que falou assim, eu tenho o primeiro nível esse e demora um ano. Depois o segundo nível mais um ano, o terceiro nível mais um ano, o quarto nível mais um ano. São quatro níveis que você passa até você ter o, sei lá, o Premium, o Expert, não sei como é que funciona. Eu falo, não, eu não estou começando na área, eu só quero o gatilho para chegar em tal ponto, entendeu? Como que eu faço para pular a etapa ou eu preciso, posso acelerar o processo porque é rápido hoje, eu não quero demorar quatro anos para poder atingir um determinado nível. E acredito que todo mundo quer tudo muito rápido hoje. Por isso que a internet funciona de maneira rápida. Porque a galera, a clica já vai e pronto, é rápido. E eu falei para ele, não, ele falou, não, você tem que passar pelo primeiro, pelo segundo, eu falei, quatro anos fazendo o processo de mentoria? Não, não é isso que eu quero. Eu falei, não, obrigado, valeu, não é isso que eu preciso. Eu tenho o meu mentor que me ajuda principalmente na parte empresarial a expandir mais a minha cabeça ainda. Mas eu falei, meu, eu acho que não sei, na minha cabeça, não fez sentido isso para a área. Pô, quatro anos é uma faculdade, quatro anos é um doutorado, entendeu? O status que você tem como, não só status, mas as possibilidades de você ser um doutor para poder ganhar financeiramente, entrar numa instituição de ensino, seja federal, coisa, é muito maior do que você, só talvez um dia, ter um nome só, entendeu? Então assim, para mim não fez sentido. Por isso que eu tenho a mentoria de uma sessão, de três sessões, de seis sessões, e as mentorias mais longas, que são a avançada e a premium, só faz quem passar a primeira e realmente precisar. Eu tenho uma mentorante que começou ontem comigo, ela falou, eu quero comprar a avançada. Eu falei, não, você vai comprar primeiro a de seis sessões, porque você precisa, tá? Se nessas seis sessões não se resolver o seu problema ou você achar mudar, porque às vezes a pessoa consegue um objetivo que é outro, aí a gente precisa de um processo um pouco maior. Mas eu não vou vender um processo de 12 sessões para ela só para eu ganhar dinheiro e falar, beleza, vou ficar enrolando o meu aluno. Não, não vou fazer isso. Isso não faz sentido, isso não faz parte da minha integridade como pessoa, dos meus valores, dos meus princípios, entendeu? Então eu acredito assim, se a pessoa quer um processo, o mais rápido que eu conseguir entregar para ela, mais resultado ela vai ter, e mais ela vai dar o depoimento dela para mim falando que realmente valeu a pena o processo. É isso que eu preciso. Na rede social, vale muito a prova social, né, que a gente fala, de a pessoa realmente falar, esse cara com ele eu consegui atingir e não ficar enrolando. Meu, você faz curso que em uma hora você poderia ter pego o principal e fica oito, dez, doze, vinte horas fazendo um curso com aquela enrolação e tal. Então assim, para mim não faz sentido, entendeu? Para mim tem que ser direto e assertivo. Bom, o Jefferson lhe perguntou aqui exatamente, em média, quanto custa o teu curso? Não entendi quanto custa o quê? Em média, o curso, os cursos, os módulos. Cursos de quê? Os seus cursos de mentoria. Ah, tá. É que assim, mentoria é um pouco diferente de curso, mas a mentoria, os três processos iniciais, os três produtos iniciais que eu tenho, eu tenho a mentoria de uma sessão, mentoria de três sessões e mentoria de seis sessões. Tá? A mentoria de seis sessões, eu abri o carrinho, tenho pouquinhas vagas só, deve estar por volta de 5, 9,7 parcelado em até 12 vezes. Tá? Esse é o valor da mentoria de seis sessões, a de três sessões, se eu não me engano, tá 2,97 e a de uma sessão tá 97. Mas aí é pauleira, é uma sessão de pelo menos uma hora em que eu entendo a pessoa antes, né, porque se é uma sessão, eu não vou caçar essa sessão tentando entender o meu mentorante. Não. Eu faço uma call antes, entendo tudo o que ele precisa e quando chega na sessão, é trabalho, é plano de ação, é isso, 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 e ponto. E faz. Entendeu? Aí três sessões, seis sessões, aí a gente consegue dar muito mais processo, muito mais procedimentos, e muito mais conteúdo se a pessoa precisar de conteúdo, né, não é todo mundo que precisa de conteúdo, de conhecimento, assim, técnico, por exemplo. Aí as mentorias avançadas em premium, aí é só pra quem realmente precisar depois de passar na mentoria individual. E aí em grupo eu vou abrir agora, esse eu não vou falar, esse vai ser surpresa, só pra quem estiver no grupo de WhatsApp VIP, porque aí eu vou fazer um preço promocional na próxima semana. Ana, mas assista toda a live dessa semana. Qual o tempo de cada sessão, Ana? Pelo menos uma hora. Se for necessário, o aluno tiver tempo e eu também estiver disponível, passa. Todos os meus alunos até hoje tiveram mais tempo de sessão, porque o que interessa pra mim é eu ser over delivery. O que é isso? É entregar muito mais do que ele espera. Então, não é assim, ah, deu uma hora, obrigado, tchau, até mais. Não, se tiver necessidade de ficar mais tempo e aquilo fizer sentido pra ele, eu não tenho problema nenhum. Não vou ficar menos pobre ou mais rico de se ficar meia hora a mais, uma hora a mais pra aquele aluno. Porque se ele atinge resultado, é isso que eu preciso. Entendeu? Mas geralmente, uma hora de sessão, pelo menos. O Cássio, ele perguntou se você tem algum curso ou uma mentoria sem ser personal. Tenho. Por exemplo, a mentoria que eu tô falando agora, que é em grupo, aí em grupo tem que ter uma temática específica. A mentoria individual é em cima do que você precisa. Então, não tem nome. É mentoria com fininho, mentoria individual com fininho. Aí, eu vou ver a sua necessidade e vou trabalhar em cima daquilo. Eu tenho projetos que eu fiz uma pesquisa de mercado e algumas pessoas responderam algumas coisas. O principal, a principal dificuldade na área é o personal online. Foi o que mais foi respondido. Por isso que eu montei essa mentoria em grupo pra personal online. pra ajudar o maior número de pessoas possível. Porque eu percebi que era uma dor, uma dificuldade no mercado. E aí, eu analisei se eu fiz uma análise de mercado e eu tenho que colocar nisso. Se o meu público falou que precisa de um conhecimento de personal online, eu vou montar o conhecimento de personal online. Tem outras temáticas que procuraram. Por exemplo, carreira acadêmica. Tem gente que procurou carreira acadêmica, desculpa. Tem gente que procurou que quer ser um gestor ou coordenador de sucesso. Tem gente que é estudante que quer fazer fazer um bom TCC e passar na banca. Eu já conheço gente que reprovou na banca e no TCC. E como eu sou pesquisador, eu gosto dessa área, eu corrijo os TCCs dos meus alunos sem cobrar nada. Eles sabem disso. Eu tenho esse trabalho também, mas isso é um projeto futuro. Agora, o meu foco é pro personal online porque é a maior dificuldade do meu público. Você tem esse diferencial em que não é só a parte de personal, né? Sim. Não é só você ligar o celular e saber o que fazer. Não. É como você estrutura o processo de venda, o quanto você cobra pelo seu produto, como que você faz para atrair clientes, as ferramentas que você pode usar durante o trabalho de personal, que não é só o WhatsApp call como muitos vídeos no WhatsApp. tem outras plataformas, o jeito de atuar, aí a gente entra um pouco mais na área técnica, mas a gente faz tudo isso antes. Como vender, como estruturar, como cobrar, e tem tudo isso. Como ter o retorno. Fica o nosso caminho mais assertivo. É isso mesmo, Hancock. Então, não é só, o personal não é só que exercício que eu vou fazer. Eu praticamente não vou falar de exercício, tá? Porque conhecimento cada um tem no que busca, entendeu? Eu não vou falar assim, ó, você tem que fazer o agachamento, você tem que fazer, sei lá, o supino. Não, não vou falar isso. Isso cada um que estudou na área que tem, seja de personal para idoso, para cardiopata, para hipertenso, para atleta, para criança, isso cada um vai ter a sua potencialidade. Eu vou estruturar, fazer a pessoa estruturar e saber montar o negócio dela. Como empacotar o negócio, o produto online dela e vender isso. É isso que eu vou fazer. Legal. Já matou outra pergunta aqui que perguntaram se você tinha curso de patologias, né? De patologias? Já. Cursos, ó, na verdade, a minha pós, ela foi sobre fisiologia de exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento. Eu fiz lá na, na perda USP em São Paulo, no Hospital das Clínicas, então eu tratei diversas patologias, sejam patologias relacionadas ao sistema osteomioarticular, que aí tem os mais simples, que é bursite, tem dinite, essas coisas, até os casos mais severos de artrose e outras coisas mais, Parkinson, Alzheimer, hipertenso, cardiopata, vi muita cardiopatia, diabéticos, obesidade, terceira idade, criança, gestante, então a gente tem tudo isso e, inclusive, uma das disciplinas que eu dei na faculdade foi prescrição de exercícios para grupos especiais. É uma área que eu gosto muito e o que eu penso? Dificilmente alguém não tem alguma dor ou alguma coisa. Você vai fazer a anamnese de um aluno na academia, tem alguma dor? Não. Tem alguma patologia? Não. Teve algum histórico? Dificilmente alguém não tem alguma coisa, algum acidente, alguma lesão, algum trauma, alguma coisa assim. Sempre tem alguma coisa, mesmo que seja genético, coisa hereditária, mas sempre tem. Então você tem que saber o que fazer com essas pessoas. Eu chego um aluno lá hipertenso, falo, nossa, o que eu faço? O treino é igual? Não, não é igual. Ah, o aluno tem um bursite de ombro, por exemplo. É igual os exercícios que eu vou fazer? Não, não é igual. Entendeu? E por aí vai. Se a gente for falar de patologia, nossa senhora, mas eu tenho. Isso a gente pode fazer de maneira individual. Cursos já dei, não estou muito na área de cursos agora, porque eu estou mais no digital. Mas eu tenho um dos caras que vão dar live comigo, se eu não me engano, na sexta-feira, o Alan, foi um aluno meu da faculdade, especialista na área de posturas e lesões. Não perca essa live de sexta-feira. Ele trabalha muito com patologia, com manipulação, com análise muscular, onde está desnivelado, o que faz. Não perca a live de sexta. Legal. Bom, a gente já está no nosso finalzinho de entrevista. Já? Na descrição lá do YouTube, no canal, eu vou colocar os seus cursos, onde você vai te achar, as redes sociais. Se quiser passar o WhatsApp para mim, eu ponho lá também. Sim. Quando a galera põe em grava, está lá a entrevista do Fininho que ele falou, o pessoal vai lá, abre na descrição e vai te achar. Se quiser fazer a mentoria, fica até mais fácil. Legal. Se quiser mandar o link também do curso, já para fazer a inscrição, fica mais fácil também. Show. Vou pegar esse link de YouTube seu no meu IGTV para a galera saber um pouco. Beleza. Então, galera, quem perder, já sabe que vai estar no canal do YouTube, Personal Piscou Quer. É o mesmo nome que está aqui do perfil. Vai lá na lupinha, entra lá, quando chegar no Piscou, já vai estar aparecendo, já está bombando, tem mais de 350 revistas lá. Então, a galera, daqui a pouco, daqui a uns 10 minutinhos finalzinho da entrevista, vai estar lá do fininho também. Então, professor, muito obrigado por ter aparecido aqui, ter aceitado o nosso convite, tá bom? Depois você pode, se você quiser, a gente vai fazer um clipe com você, porque não tem como ir até aí. Não tem essa de aglomerar, infelizmente, não estou conseguindo. Queria fazer a prática com todo mundo que passasse por aqui, mas fica difícil. Então, vou pedir para você mandar fotos e vídeos, para a gente editar e jogar lá no canal do YouTube. Então, qual a mensagem que você quer deixar para a galera que deixou as perguntas, a galera que participou aqui ao vivo e vai ver lá no canal do YouTube? Primeira coisa, uma frase que minha avó falava, que conhecimento nunca é demais e é uma coisa que ninguém pode tirar de você, tá? Pode tirar o seu emprego, pode tirar um monte de coisa de você, mas o seu conhecimento não. E isso faz a diferença para todos os profissionais. Então, nunca, primeira coisa, ache que você sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Segunda coisa, nunca ache que você sabe nada, só que tente sempre buscar algo a mais, tente ser diferenciado, porque tem muita gente na área, mas se você quiser entrar na área para ser mais um, você vai ser aquele que vai ficar reclamando, que ganha tanto por hora de aula, que não sei o que, que tem que trabalhar tanto. Eu sempre trabalhei os três períodos, sou muito bem realizado na minha profissão, mas eu faço ser diferente, entendeu? Eu tento ser diferente o máximo possível, seja no atendimento com o aluno, seja no conhecimento que eu proponho para ele, e não ser mais um na área. E graças a Deus, sou reconhecido por causa disso. Então, aproveite as oportunidades, esteja pronto para as oportunidades, não espere ela aparecer para poder, ah, vou ver o que eu faço, não, esteja pronto para isso, tá? e fique atento às atualizações aí da área que tem muita coisa acontecendo. Beleza, obrigado, Júcio, muito obrigado aí pela, falar que eu sou seu fã, você é meu fã. Acompanhe as nossas entrevistas, sempre que estamos subindo aqui no feed, tá bom? Então, outras programações, hoje mesmo teremos uma live musical de um cantor aqui da cidade, então fiquem acompanhando aí, muita gente fala, pô, mas não é só educação física, não é só publicidade, não, é um canal de entretenimento, então vai entrar o professor da área de educação física, vai entrar o médico, vai entrar o advogado, então não tem essa aí, a galera tem que interagir, tem que ter conhecimento, tem que saber as outras áreas, né, principalmente quando for contratar um profissional, eu falo, pô, vi lá no canal do Diogo, tinha um advogado que falava isso, isso, eu vou atrás disso aí, então é um lugar para você ter conhecimento. Obrigado, Fininha, a gente vai se conversando aí. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe, um ótimo fim de semana e um ótimo os cursos, se eu não der, der uma polguinha, eu vou participar de alguma coisa. Estou à disposição, pessoal, obrigado por todos aí, Júlio, brigadão, todo mundo que perguntou, que interagiu, ótimas perguntas, espero ter respondido a todo mundo, estou à disposição para que vocês precisarem nas redes sociais, pininho.mentor. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!